Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ashkar, diretamente de mais um CP Responde! Hoje de número... Ih rapaz, o pessoal esqueceu de programar o negócio aí. E aí Lúcio, tudo bem? Como é que você tá? Bom, vamos começar hoje aqui mais um CP Responde, hoje falando sobre meia maratona, maratona, quando fazer essa prova e como treinar. Parece uma coisa muito simples, né? Quando que eu vou fazer uma maratona? Como que eu treino com maratona? Quando que eu tô pronto pra fazer 21km? Quando que eu tô pronto pra fazer 42km? Bom gente, como sempre, depende. Pode parecer absurdo não ter uma resposta bem direta e prática sobre isso. Bem, pode até ter uma resposta e tem uma resposta bem prática e direta. Treine, né? Treina que você vai saber o momento no qual você vai fazer meia maratona e maratona. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá. Meia maratona e maratona são duas provas que consistem em 21km e 90 metros, 95 metros, se não me engano, na meia maratona e 21, 190 na maratona. Ou, e 42, 190 na maratona. Beleza? Então, você tem que concluir 42km, você tem que concluir 21km. É, a depender de cada prova, a prova no qual você vai fazer. Você tem um tempo limite para a prova para você concluir? Normalmente esses tempos limites não são muito apertados ou muito baixos. Meia maratona, por vezes, chega a 3 horas, maratona chega a mais de 6, vai até 7 horas em algumas provas. Então, você percorrer 42km ou percorrer 21km nessas distâncias, dependendo do ritmo pelo qual você vai fazer isso, você vai fazer isso caminhando, é uma preparação. Você vai fazer isso correndo a 6km por hora? É outra preparação. Você vai fazer isso correndo a 15km por hora? É um outro tipo de preparação. E por que eu estou colocando agora a velocidade no meio disso? Porque é muito mais interessante e prático a gente trabalhar em cima de uma certa velocidade que a gente consegue fazer, e depois, a partir dessa velocidade inicial, dessa velocidade que você consegue imprimir ao seu corpo, ao seu deslocamento, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a resistência sobre isso. Por que eu coloco dessa forma mais simplista para a gente ir pensando? Bom, a gente desenvolvendo a velocidade no nosso organismo, por vezes a gente acaba impactando ele de uma maneira menos agressiva no nosso sistema músculo esquelético, nas nossas articulações, e essa velocidade sendo impressa, você estressa menos ao longo o seu corpo, por assim dizer. Eu não estou falando que você não tem que treinar volume, ok? Porque também essa velocidade tem que ser em cima de um certo tempo no qual você está aplicando essa velocidade. Beleza? A gente vai destacando, vai dilatando essa velocidade, vai aumentando essa resistência, porque a depender da velocidade de uma certa distância, você vai promover também um estresse fisiológico, e estrutural no seu organismo, muito grande. Para simplificar, é interessante você ganhar velocidade e depois ganhar resistência. Beleza? Por que isso? Porque você vai expor menos o seu corpo ao tempo que é a fadiga, ao estresse da prova, das pancadas que você vai fazer. Você está pronto para fazer uma meia maratona para duas horas e meia e já quer passar para a maratona? Mano, eu acho interessante você ficar mais rápido nos 21 quilômetros para que você consiga chegar nos 42 quilômetros sem um desgaste tão grande no seu organismo quanto seria se você fosse pensar em dobrar esses 21 quilômetros, ir para 5 horas, fazer uma prova em sub-5 horas, sub-5 horas e meia. Mas quem sou eu para ficar de certa forma impondo regra para quem quer realizar o seu sonho ou quer realizar uma prova? Cada um tem o seu motivo pelo qual se inscreve em uma prova ou porque deseja realizar uma maratona. Eu só acho que a gente tem que fazer isso de forma progressiva para expor menos aos riscos. Sim, há riscos no esporte, há riscos na atividade. O estresse pode ser tanto estrutural, você pode machucar, lesionar o seu músculo, o tendão, osso, beleza? Aí você não corre. Como você também pode sofrer um estresse muito excessivo no seu organismo, trazendo para um overtraining, um excesso de treinamento que pode descambar para diversos problemas fisiológicos no seu organismo por conta de excesso de treinamento no qual você não está adaptado ainda àquele ponto. E tem o estresse cardíaco, por assim dizer. A gente acaba promovendo o estresse do nosso corpo no qual ele não está adaptado. E como todo o estresse do nosso corpo pode ser muscular, articular, fisiológico, você pode acabar quebrando, por assim dizer. Causando um mau funcionamento na sua estrutura, que pode ser tanto de forma crônica como aguda. Essa progressão lenta na velocidade, no seu treinamento, por assim vai ganhando velocidade nos 5 km, vai ganhando velocidade nos 10 km, vai ganhando velocidade nos 21 km, vai ganhando velocidade para os 42 km. Você vai ganhando a resistência em cada parte para mudar isso. Isso te dá o tempo do seu corpo se adaptando com um curto, digamos, tempo de estresse, de carga absoluta no seu corpo. Você vai correr primeiro 10 km abaixo de 1 hora, aí depois você fica mais veloz nesses 10 km, aí você pula para os 21, para você fazer esses 21 abaixo de 2 horas e 10, 2 horas, aí você pula para os 42, para buscar fazer isso abaixo de 4 horas. Para você não querer já expor o seu corpo a uma falta de maturação, digamos, muscular, estruturar, uma falta de maturação também cardíaca. A maturação que eu digo é a adaptação do seu corpo ao impacto, a absorver o impacto tanto fisiológico do estresse que você está promovendo no seu corpo, seu coração bater mais rápido, do transporte oxigênio que ele tem que fazer, da quebra dos substratos energéticos que ele tem que transportar para o seu organismo, assim como a absorção do impacto a cada passo que você vai dar. São maturações, a gente vai ficando mais forte, né? A questão de ficar mais velho? Não, a gente vai ficando mais hábil para lidar com aquele problema que a gente está apresentando para o nosso organismo. Então a gente vai aos poucos, palatinamente, acrescentando carga, acrescentando volume ao nosso treinamento. Não tenho como chegar para vocês aqui e falar quando vai ser a hora que você vai correr 21 km? Como eu falei, depende do que você quer com esses 21 km. Só quero completar, Andrei. Eu quero completar para baixo de duas horas. Eu quero completar para baixo de uma hora e meia. Eu quero completar para três horas. Aí eu tenho que perguntar quem você é. O seu histórico de atleta. Onde é que você estava? Como você está treinando agora? Aí sim, a gente pode, de uma maneira mais segura, gerar uma progressão no seu treinamento para ver o quanto que a gente pode ir, de maneira segura, chegar no seu objetivo. Seja debaixo de duas horas, debaixo de duas horas e meia. Aí sim, a gente vai saber. Durante até o próprio treinamento, você tem que abortar a missão daquela prova, naquela data marcada, porque você não conseguiu render o que seria interessante render para fazer aquela prova naquele momento. naquele momento que foi imposto a você. Onde muitas vezes uma prova pode ser empurrada para frente. A gente tem que lembrar também que nós não somos atletas profissionais no qual a gente tem que cumprir um calendário porque alguém espera um desempenho nosso naquela data para pagar nossas contas. Lembre-se que é você quem paga as suas próprias contas. É importante você pensar que a corrida é uma ferramenta para ele trazer saúde para que você possa correr atrás das outras coisas que pagam as suas contas. Beleza? Esse é o grande ponto. É pensando na saúde. E pensar de uma forma saudável não tem como ter uma fórmula de bolo que chegar e você só vai fazer 21 quilômetros quando você estiver aqui e fizer isso e aquilo. Ou quando você vai fazer 42 quando fizer isso e aquilo. Vai depender muito de quem você é. E por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Para olhar para o seu desenvolvimento, para olhar para... Principalmente antes do seu desenvolvimento. Para olhar onde você está agora. ver o que você consegue desenvolver com a sua corrida. Qual a sua performance na corrida atual. Qual a performance que você deseja atingir. E como é que você está se desenvolvendo ao longo desse caminho. Porque não adianta a gente pegar aquela planilha de 24 semanas que são várias que tem por aí e que por muitas vezes funcionam. as planilhas de internet as planilhas mais genéricas de uma progressão certinha descanso e tudo mais. Porque 24 semanas a gente bota aí são 6 meses. Você já pensou aí 6 meses você vai conseguir seguir uma planilha certinha e tudo verde fazendo tudo igual tudo certo. Nesses 6 meses não fica doente não tem uma festa do filho para ir uma festa dos amigos que você não vai perder um treino não vai furar nada. Essas progressões fechadas elas não levam em consideração o que pode acontecer. Tanto da parte ruim quanto da parte boa. De você se desenvolver melhor do que era o esperado inicialmente. Então o acompanhamento essa personalização da sua planilha de treinamento ela acaba sendo fundamental para você ir com segurança progredindo cada passo. E até mesmo esse acompanhamento junto a um profissional vai te ajudar a tirar suas dúvidas durante a corrida porque várias podem acontecer. até mesmo por questão de dores que vão surgir. Quando a gente expõe o nosso corpo a fazer o que ele nunca fez antes é normal ele reclamar. E aí a gente tem que entender também que dores que dor é cada dor. E ter alguém experiente ao seu lado para te ajudar nessas dores para te ensinar a perceber que dor é uma dor também é fundamental. Então a minha recomendação no dia de hoje aqui é procure um profissional de educação física para lhe dizer quando que 21 quilômetros serão possíveis ou 42 quilômetros serão possíveis. E se você não tem ninguém vem com a gente para o clube Corrida Perfeita. Por que eu quis bater tanto na tecla desses 21 nesse procure um profissional de educação física. Porque ele é o responsável por isso. Porque por vezes a gente acha que o poder da mente pode levar a gente a qualquer lugar. E na boa talvez leve alguns para muitos lugares. E como eu falei anteriormente é percorrer 21 quilômetros é percorrer 42 quilômetros. Muitas pessoas podem conseguir isso sem maiores problemas. Lambendo o asfalto tendo apenas uma paciência para percorrer esse caminho 5 horas 7 horas 10 horas. Aí depende de como você quer cumprir essa tarefa. É com você. A chave está com você. O profissional de educação física ele só vai te auxiliar a como você fazer isso melhor. Todas as etapas a questão do fortalecimento do seu corpo a melhora da coordenação motora do seu corpo para promover um menor desgaste nele e assim você correr com mais eficiência. Você se frear menos a cada passo para que a cada força que você aplica no solo te ajude a te deslocar e não te freie. Beleza? Existem vários conceitos que são interessantes você ir entendendo maturando tanto da questão da alimentação necessidade de alimentação necessidade de hidratação são várias coisas que você pode realizar ao longo desse trajeto do treinamento. Os treinos de velocidade quando são melhores encaixados? Como é que eu ganho velocidade? Eu posso ganhar velocidade em treinos de tiro curto? Posso ganhar velocidade em treinos em rampa? Eu posso ganhar velocidade puxando pneu? Existem várias maneiras de como você encaixar isso. Quantos treinos de velocidade vão na semana de uma forma segura? Quantos treinos tempo? Naquele que eu quero realizar a prova eu tenho que fazer? O longão quando é que encaixa longão? Longão tem que ser longão mesmo? Tem que bater 42 km para eu correr a prova com segurança? São várias dúvidas que só você correndo e junto a um professor que vai estar olhando para você você vai ter essa resposta. Porque tudo depende no mundo da educação física. Se chega alguém vendendo uma certeza sem ele saber o que ele está falando qual é o ser humaninho que está ali do outro lado para prescrever esse treinamento para ele pode ter certeza que tem alguma coisa aí tem alguma coisa errada. Bom lembrando sempre que hoje não tira dúvidas e não fala Andrei bote suas perguntas aqui no balão do é esse balãozinho aqui embaixo que tem uma interrogação perguntando sobre 21 sobre 42 km sobre treinamento para essas duas provas de fundo do atletismo provas de rua do atletismo e o que a gente pode fazer para otimizar sendo perguntas específicas sobre pô como é que eu saio de tal lugar para ir para outro lugar o que é interessante porque se você fala eu quero ficar mais rápido bom pelo menos me fala o quanto que você está agora quanto tempo você treina beleza dessa forma com afirmativas não com posicionamentos mais afirmativos você me descrevendo pelo menos um pouco como você é o que você está fazendo agora eu consigo te ajudar de uma forma um pouco mais assertiva do que ficar nesse universo depende sei lá porque talvez porque eu não vou te dar uma resposta jogada no ar para todo mundo beleza então deixa eu ver já tem duas perguntinhas aqui Fabiana 1202 consigo fazer uma maratona sem poder treinar na semana mais que 50 minutos Fabiana é é possível 50 minutos é possível mas você vai treinar todos os dias pelo menos nessa nesse treinamento da maratona é possível a gente criar algo aí mas aí vem um outro ponto sobre qual é a construção né desses 42 quilômetros esses 42 quilômetros em quanto tempo você quer correr porque seria interessante para eu te falar se é possível ou não é possível você tem que me falar como que você está agora porque se você me falar para mim que você está fazendo 5 quilômetros em 50 minutos aí eu falo que é um pouquinho mais difícil se não mais impossível mas dentro dessa construção de 50 minutos por semana ou 50 minutos por dia peraí ver se eu já entendi é 50 minutos na semana todo toda semana 50 minutos aí lascou eu acho que não dá não talvez em 10 anos treinando 50 minutos por semana até você ficar bem rápido aí nesses 50 minutos não mas acho que talvez consiga não sei não sei você me pegou mas o que eu ia dizer se fosse 50 minutos por dia durante uma semana que dá um bom volume de treinamento a gente consegue mas vai depender também em que velocidade você quer terminar essa maratona e eu preciso saber o quanto que você está correndo agora mas 50 minutos na semana inteira eu acho que é quase impossível faz mesmo me ajuda aí Fabiana faz outra pergunta aí para eu responder completa essa daí pergunta dos stories qual é a diferença de cada treino de uma planilha sou meio nova nisso confesso que não entendo vamos lá pergunta dos stories bom diferença de cada treino a ideia de cada treino por vezes é ter o seu bloco principal uma ideia de ganho de velocidade uma ideia de resistência que aí pode ser uma resistência lática a gente pode separar fisiologicamente o nosso organismo em três níveis limiar um limiar dois e depois acima do limiar dois fica o limiar um embaixo limiar dois e acima do limiar dois que seria a zona de VO2 por assim dizer onde a gente consegue ficar só mais ou menos uns cinco minutos depois cai limiar dois então tem o treinamento que você pode trabalhar fisiologia do seu organismo a questão do transporte de oxigênio a questão da melhora da quebra da gordura como fonte energética a questão do aumento de mitocôndrias então tem essa parte fisiológica do seu treinamento onde que um treino mais próximo do seu limiar dois vai gerar um estresse fisiológico diferente do treino acima do limiar dois ali no limiar três então nesse sentido a cada momento você vai estressar ou vai gerar um desenvolvimento você vai estimular um campo no seu organismo para ele melhorar para ele gerar adaptações quanto a isso existem por vezes alguns protocolos de treinamento com zonas que vão de zona 1 a zona 7 zona 5A 5B 5C coisas todas onde que por vezes essas zonas de treinamento parará ela pode ser muito mais uma questão didática para mostrar para o atleta onde que o professor treinador gostaria que ele ficasse utilizando por base o pace que é a velocidade que você vai aplicar o seu treino por vezes frequência cardíaca por vezes potência ok então essas zonas de treino na planilha vão trazer uma característica diferente para cada treinamento seja no treino de tempo que é aquele treino mais próximo de prova que você quer realizar na sua prova qual é a prova que você quer fazer um treino de ritmo para encaixar esse treino treinos de velocidade pura esses treinos muito mais para trabalhar o VO2 para você ter um ganho neuromuscular também uma ativação acordar suas perninhas para você conseguir ativar ela e fazer com que suas pernas trabalhem rápido existem treinos de resistência resistência digamos lática do ácido lático sabe quando começa a queimar tudo você está fazendo uma força você não consegue mais fazer força daquilo tem que ficar resistindo durante um longo período ou então os treinos mais longos mais leves onde você não estressa tanto fisiologicamente tem uns que você perde o seu coração que ele quer sair pela boca e outros que você vai cantando todo esse tipo de treinamento as diferenças na planilha de treinamento são justamente para estimular o seu organismo de maneiras diferentes para trazerem adaptações diferentes para o seu corpo e o interessante desses estímulos diferentes é para você de uma forma geral estimular o seu corpo como um todo que você precisa para uma corrida mais eficiente mais longa para que o seu corpo funcione de uma maneira mais eficiente por assim dizer que eu posso dizer sim porque a depender de quem você é qualquer tipo de treinamento que você fizer vai te trazer benefícios nesses estímulos para o seu corpo mas se esse estímulo for o mesmo durante todo o tempo facilmente você atingirá um certo platô porque senão você está mais desafiando o seu organismo para fazer para ele se adaptar para gerar supercompensação nesse sentido esse estímulo da diferença nas planilhas de ter treinos mais curtos mais fortes treinos mais longos e mais leves são justamente para englobar todas as características no nosso organismo e com isso você se desenvolver como um todo para se tornar um melhor atleta eu tentei falar de uma maneira bem simples sobre esses aspectos na planilha de treinamento para que a gente possa entender que tem um porquê por trás de cada treino que você realiza e o interessante dentro da planilha de treinamento é sempre ter uma progressão do treino a progressão da carga tanto da intensidade a velocidade aplicada ao seu treino quanto a própria distância para nesse esquema ir sempre gerando uma carga no seu organismo para que ele estresse e relaxe e com isso supercompense fique mais forte mais resistente desculpa e assim você seguir progredindo dentro do seu objetivo beleza? espero ter ajudado se eu não acabei me enrolando muito querendo ser simples beleza? outra pergunta do Stories fiz a primeira maratona com treino de 30 quilômetros fui sem medo vou fazer outra em novembro quero mais longo beleza tá tudo certo Fabiana 202 aí 50 minutos por dia de segunda a sexta fiz 30 quilômetros em 3 horas e 10 pô Fabiana me ajuda que quebrou tudo eu li aquela parte lá e já perdi o que você tinha falado antes se der pra juntar tudo numa pergunta só aí eu acho que fica mais claro eu sei que era 50 minutos por dia de segunda a sexta fiz 30 quilômetros em 3 horas e 10 bom certamente eu acho que dá pra ir treinando pra você progredindo até mesmo desse volume semanal pra você atingir esses 42 com segurança tá? aparentemente você já tem uma certa velocidade uma resistência fazer 30 quilômetros em 3 horas e 10 tá bacana tá interessante mas pra atingir os 42 talvez um pouco mais de tempo dentro dessa mesma carga de treinamento que você tem nesse tempo de treino pra você ficar mais veloz e conseguir percorrer mais quilômetros dentro desse tempo disponível eu acho que esticar um pouquinho mais a data da sua prova seja interessante mas é possível sim talita ou peçanha talitão talita ou peçanha desculpa aí se eu errei falei mal quebrei meu pé quinto metatarso tinha uma corrida de 6 quilômetros fim de agosto sonho acabou é fim de agosto você quebrou o pé agora é quem vai te falar se sonho acabou ou não acabou é a galera da fisioterapia primeiro o senhor ortopedista se já fez aí se já calcificou o osso se não calcificou o interessante é pensar o seguinte existem outras maneiras de você manter o seu condicionamento cardiovascular até treinamento de força sem colocar o pé no chão o sonho pra você atingir esses 6 quilômetros é possível você continuando fazendo treino de força fazendo treinos por vezes se possível na bicicleta até mesmo natação onde que você vai tirar o impacto do apoio do pé no chão agora eu não sei se vai ter tempo pra recuperar pra você botar o pé no chão até o final de agosto aí vai depender muito mais do seu médico e do seu fisioterapeuta pra ver se há essa liberação mas você pode continuar trabalhando outras coisas no seu organismo pra que você consiga concluir esses 6 quilômetros até mesmo porque você me falou em quanto tempo você gostaria de concluir esses 6 quilômetros se for uns 6 quilômetros pra 20 minutos aí eu acho que talvez o sonho acabou pergunta dos stories quanto tempo treinando uma meia até migrar para a maratona bom isso é interessante porque dependendo você pode pular até direto pra maratona você não precisa fazer várias meias pra fazer uma maratona vai depender muito mais do seu volume de treino anterior a essa maratona em que ritmo você está correndo agora o quanto de volume que você já executa nos seus treinos como é que está seu volume semanal como é que está sua velocidade em 10 quilômetros em 5 quilômetros isso tudo vai vai dar uma ideia melhor de quando que você pode ir pra maratona beleza porque se você já faz uns 10 quilômetros vamos supor pra 35 minutos você ganha um certo volume eu diria que você já está apto a quem faz 10 quilômetros entre 5 minutos a fazer uma maratona beleza aí é só botar um pouquinho de volume pra ganhar um pouco mais de resistência um trabalho de força que você vai percorrer esses 42 sem maiores problemas sem nem ter feito uma meia maratona mas se a gente está falando de estratégias de campeão aí eu já acho interessante bater um pouquinho aí nos 21 quilômetros correr pra baixo de uma hora esses 21 quilômetros pra depois a gente ir pra maratona tá bom pergunta dos stories meia maratona você tem alguma planilha de acompanhamento? bom a gente tem várias planilhas de acompanhamento pra meia maratona onde que a gente sempre personaliza as nossas planilhas de treinamento dentro do clube de corrida perfeita de acordo com o nosso atleta de acordo com os seus testes de velocidade sua habilidade agora de corrida e sua disponibilidade de tempo principalmente pra personalizar essa prova essa planilha de treino pra que você possa atingir o seu objetivo da maneira mais segura possível e claro sempre dando atendimento com os nossos professores de educação física pra tirarem as dúvidas que possam surgir ao longo do treinamento pra que você não fique sozinho além é claro da nossa comunidade e os nossos treinos presenciais que estão espalhados pelo Brasil cada vez mais e em agosto estaremos em BH Evertonas tô com uma dor no tendão calcâneo e vou fazer a SPCIT o que você indica para remediar e não parar os treinos pô Everton eu não indico remediar não cara eu acho que talvez seja interessante você diminuir um pouco o volume agora do seu treinamento pra tirar um pouco da carga do seu tendão calcâneo dá uma olhada em como que está a sua técnica de corrida veja se você está entrando muito com a ponta do pé forçando muito oscilando também verticalmente o seu corpo impulsionando com a panturrilha gerando mais carga ainda na sua panturrilha no tendão calcâneo talvez um tênis com um drop maior ele possa te ajudar com essa dor que vai tirar um pouco do estresse do tendão calcâneo mas tomar remédio eu não indico não ainda mais porque eu não sou médico você tem que dar uma olhada no médico pra ver se é caso de remédio tá bom pra você tomar um anti-inflamatório alguma coisa do tipo mas eu não recomendo ficar mascarando muita dor é bom entender o porquê que está surgindo essa dor beleza e fortalecer trabalho de fortalecimento liberação miofacial isso tudo pode te ajudar a tirar essa carga no tendão que está te gerando essa dor beleza espero ter te ajudado Moacir Cruz dá pra fazer fortalecimento no mesmo dia de corrida leve dá sim Moacir tranquilão depende do momento do seu treinamento e do objetivo do treino e eu mesmo recomendo muito isso é uma prática comum pros meus atletas com a prescrição o treinamento correr logo após o fortalecimento Letícia KK 8101 desculpa André mandei duas vezes a mesma pergunta KKK por isso que a Letícia é KKK tô zoando estúpido achei que não tinha ainda a primeira beleza Letícia vou ler aqui embaixo agora porque essa foi a primeira que eu li André André estou correndo atualmente 12km em média em quanto tempo consigo chegar aos 21km Letícia você tem que me falar quanto tempo disponível na semana você tem pra correr né que você tá correndo atualmente 12km em média num dia só na semana como é que tá esse processo né de quantos quilômetros tá correndo por semana normalmente por semana a gente tem uma base melhor se é 12km num dia fica mais fácil de você atingir esses 21km já passou da metade do caminho por vezes desses 12km aí mais uma progressãozinha de umas 8 semanas talvez você consiga fazer sem maiores problemas esses 21km tá bom temos que ver o seu caso não dá pra ser muito genérico assim mas é só pra você ter uma noção valeu pela pergunta vamos embora Rover 5.1 Andrei qual o volume mínimo semanal para 21km Rover eu acho é porque depende em que semana que a gente vai tá né pra fazer esses 21km se você tá sugerindo que seja qual o volume semanal mínimo tipo pro pico por assim dizer né quanto que seria o mínimo na semana que eu deveria correr pra fazer 21km não tem muito como eu bater o martelo eu diria que pelo menos numa semana você teria que correr 21km tá o mínimo mínimo e tem que ver quando que tá separando esse treinamento e que outras atividades você tá fazendo junto se é só corrida em si aí pode subir um pouquinho mais esse volume porque aí vai depender também da velocidade com que você tá concluindo esse volume mínimo que você tá executando e qual é o objetivo com a sua prova qual o tempo que você quer fazer esses 21km beleza então isso vai variar muito não tem um mínimo semanal pra isso mas eu acho que pelo menos você tem que correr 21km a distância da prova durante uma semana tá e tem que ver os treinos de força tem que ver como é que tá né se é só corrida como eu falei anteriormente pra ver esse mínimo que a gente tá sugerindo pra correr 21km porque esse mínimo pra correr 21km depende do histórico do atleta depende do que que ele tá fazendo depende de que 21km é esse se ele quer concluir esses 21km abaixo de 5 horas se ele quer correr esses 21km abaixo de 2 horas se ele quer fazer esses 21km pra 8 horas porque aí depende muito da preparação pra cada coisa beleza? me desculpe se eu deixei muito aberto e obrigado pela pergunta pergunta do Store Space 8 dá tempo de treinar para a meia do Rio e fechar em 2h20? a meia do Rio é essa de agosto agora? ou tem outra meia agora do Rio? porque tem várias meias hoje em dia no Rio né mas se for em agosto temos um mês aí pra fazer isso tá puxado cara tá puxado mas vai depender muito da sua dedicação quanto tempo disponível você vai ter pra treinar daqui pra lá se você tá treinando zero e tá fazendo pace de 8 talvez você começando a treinar agora com uma certa dedicação todos os dias fazendo cross training trabalho de fortalecimento tudo mais dormindo direitinho comendo direitinho talvez você consiga isso tem que ser olhado de perto é possível? é possível mas tem que treinar certinho e com certeza quanto mais difícil é o seu objetivo maior tem que ser a sua dedicação pergunta do stories treinar 50 por semana é suficiente para correr bem uma maratona sub 4 horas e 30 50 minutos por semana ou 50 km por semana? que aí vai vai depender né se for 50 km talvez 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 mas aí a gente tem que como eu falei se esse 50 km por semana for agora né estamos no meio de julho dia 17 de julho e a maratona for no mês que vem aí eu acho que está difícil mas se for esses 50 não sim e se for 50 e você estiver fazendo 12 km nesses 50 minutos talvez fique mais fácil de você conseguir fazer essas 4 horas e 30 quer dizer 12 não é minutos cara é quilômetros é que aí depende da velocidade com qual você está fazendo esses 50 km estou tentando fazer um jogo aqui para entender se isso é 50 minutos 50 km mas é isso quanto mais longe tiver o seu objetivo mais você pode treinar essa distância para você ficar mais veloz nela né e assim como 4 horas e 30 para 42 km não é um digamos um tempo muito difícil de se conseguir a longo prazo principalmente é possível cara valeu pergunta do stories Fábio Gan qual a diferença entre a passada longa e a curta em relação a impacto desgaste e eficiência vamos lá vamos lá então última pergunta eu vou fechar com essa diferença da passada curta em relação a longa em relação a impacto desgaste vamos lá Fábio bom aqui no Corrida Perfeita tem vários vídeos que a gente já colocou no YouTube tem e principalmente lá dentro do Clube Corrida Perfeita onde a gente tem o material separado o material digamos educacional para a consciência dos nossos atletas falando sobre passada o interessante é a gente pensar que a passada de certa forma deveria crescer para trás beleza e nunca para frente a passada quando a gente fala que ela cresce para trás é que o seu pé se posicionou aqui o seu corpo passou até aqui a frente o seu pé vai cair aqui embaixo no ovo do seu corpo beleza seu corpo deixa eu ver se eu consigo representar com os meus dedinhos aqui o seu corpo está aqui aqui pronto seu corpo é a mão aqui pronto o corpo é a mão aqui o dedinho é a entrada do pé o interessante é que o seu dedo sai aqui e o seu pé a passada ela não vai entrar aqui na frente esse outro dedo é a outra perna beleza ele não vai entrar aqui na frente aqui é o tamanho da passada isso aqui tudo beleza né seu corpo está aqui se você faz com que o seu passo entre aqui e aumenta o seu pé sua perna aqui para frente o que você faz você promove uma força contrária ao seu movimento a cada vez que esse passo vai bater lá na frente beleza porque o seu peso do corpo está aqui você está deslocando seu peso para cá você vê que esse vetor de força é contrário ao movimento por isso que esse movimento aqui é muito mais indicado a saída do pé aqui e a entrada do pé aqui à frente beleza porque o seu pé entra você está em desequilíbrio na hora que esse pé apoia aqui o vetor de força ele vai de certa forma para cima aqui vai para trás aqui vai para cima e tem sempre a aceleração do seu corpo já vindo nossa energia cinética acumulada na massa do nosso corpo ele está vindo então se o passo entra aqui pum aqui a massa vai passar por aqui tem a barreira da minha perna e essa passada aqui acaba com a gerar um estresse muito maior muscular articular nessa perna da frente porque ela vai estar impactando a massa que tem que passar para cá beleza passou a massa para lá então primeiro ponto para crescer a passada não cresce ela para frente não deixa ela crescer para trás beleza e quanto mais rápido você tiver mais o seu corpo vai estar desequilibrado aqui você vai aumentar a passada beleza ela aumenta para trás e não para frente beleza entenderam porque de aumentar a passada para um lado ou para o outro mas isso está ligado diretamente a sua velocidade no qual você está correndo então vamos lá de novo entrada do pé aqui passada curtinha pá 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 o passo está correndo sempre abaixo do seu sentido de gravidade para você não se frear a cada passo então você vai aumentando a velocidade você vai aumentando aqui a distância do seu pé a saída do seu pé lembrando que aqui por vezes seu joelho vai ficar opa está quase um joelhinho mania o joelho ataca aqui a frente depois ele cai para baixo ao invés de para frente porque você apoia sempre que o seu peso passar você vai estar mantendo um certo desequilíbrio do seu corpo e outra questão a passada mais abaixo do seu corpo vai fazer com que você passe menos tempo em contato com o seu pé no solo isso vai te facilitar em retorno em potencial elástico onde que a força de reação do solo vai te ajudar a te impulsionar para frente porque toda vez que nossos músculos e tendões absorvem o impacto que eles alongam e encurtam entra o nosso ciclo alongamento encurtamento esse alongamento ele retorna opa esse alongamento ele encurta de uma forma automática por assim dizer que nem o elástico você pega e pum solta quando ele vai rapidinho porque se ele demora para retornar essa energia que é uma energia elástica ela acaba sendo dissipada em calor e você acaba perdendo esse potencial elástico para te impulsionar para frente porque se você quica aqui com o pé na frente ele vai retornar para trás mas agora se você quica aqui com o seu pé apoio, pum saiu ele te leva a frente isso vai te facilitar então quando a gente está falando de cadência passada aumento passada curta passada rápida é principalmente mais importante do que como que seu pé está entrando no chão de calcanhar ponta de pé médio pé se esse pé está entrando muito a frente do seu corpo você tem que trazer esse pé mais para baixo do seu centro de gravidade você trabalhar ali a sua ação rapidinha mesmo devagarzinho você trabalhar uma cadência alta porque você já vai treinando o seu músculo e o seu tendão para ter uma resposta rápida para trabalhar a rigidez o músculo tendão para te ajudar nessa dissipação nessa molinha que suas pernas tem para você se deslocar com maior eficiência e facilidade aproveitando a força da gravidade para mais conceitos sobre técnica de corrida planilha de treinamento entre com a gente no Clube Corrida Perfeita para que a gente possa te auxiliar de perto e tirar todas as suas dúvidas lembrando aos nossos atletas do Clube CP que possam estar observando a gente aí que vocês têm um canal direto com os nossos treinadores para tirar qualquer dúvida que vocês tenham beleza? Então o fera amador 13 estava querendo falar comigo pô fera foi mal fica para a próxima Caio Bruno Bardini valeu galera pela participação já são 8 horas e 10 minutos acabaram de surgir um monte de perguntas apareceu não apareceu nada eram só as perguntas antigas mesmo quero agradecer a quem esteve aí tamo junto lado a lado rumo a corrida perfeita segunda-feira que vem se Deus quiser eu estou de volta aquele abraço fique bem e até a próxima bons treinos gente valeu tchau tchau